Aqui ó, tamo aqui com o mecânico ligeirinho E a gente vai mostrar isso aqui Que se a gente falar As vezes tem muita gente que não acredita Né ligeirinho? Isso aqui é só o S que virou E o motor aí ó Foi andando até ficar assim ó Ó como é que aconteceu aqui ó Cara, que prejuízo E assim ó, o pneu aqui ó Ainda dava pra ele rodar aí É muito aí E se eu não me engano, já foi coberto já Aí eu falei, cara, como é que pode né Isso aí quebra qualquer patrão Quebra qualquer empresa Né ligeirinho? É E o pé de galinha Tava no lugar, o pé de galinha Isso era pegar, botar lá Desregular o freio e pronto E vir embora né? É a coisa mais simples do mundo Com certeza também Esse cara deve ter perdido o emprego também né É desse jeito Não, é isso aí 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 É isso aí É isso aí